Senhor, cuida das nossas crianças, Senhor, acalma os nossos jovens, porque eles não estão acostumados a isso, que eles fiquem calmos, de dia e de noite. Deus abençoe. 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 Abençoe as pessoas que estão aqui agora, junto conosco, orando por essa cidade, orando pelos famílios. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.